Eu acho que eu nunca fui tão bem tratado num lugar como eu fui no programa do Ju. Eles ligaram, eu trabalhava no Rio de Janeiro, viemos num voo da Globo do Rio para São Paulo, eu e Fran, e logo estava ali no aeroporto o carro para nos levar até a Globo, tudo milimetricamente planejado. Um camarim especial, uma recepção calorosa, um encaminhamento do programa do mais carinhoso possível, uma equipe que contava segundos para tudo, e que não conseguia não pedir um por favor e dizer um obrigado depois de três palavras. Depois de três palavras, vinha um por favor e um obrigado. Alguma coisa que você fala assim, não é possível que exista isso na TV brasileira, dado a pressa com que se faz as coisas, e dado a rotina com que se faz as coisas. Jô chegava a gravar sete, oito programas às vezes num dia, mas ele recebia cada um com o mesmo carinho, e se punha claramente como amigo das pessoas. E a entrevista corria solta, tranquila. E havia alguma coisa especial nisso tudo. Claro, Jô e sua equipe eram especiais, mas lá no fundo havia o cesteto. que entrava na hora certa, saía na hora certa, e que olhava para a gente como se a gente estivesse ali, se conhecido há duzentos anos. E no eco deste fundo, a risada debochada do Bira, que hoje se foi. Aos oitenta e cinco anos. Parece que há um pedaço de nós indo embora, né? Um pedaço da TV brasileira, um pedaço da nossa história, da música da noite, da noite paulistana, parece que em 2019, nos últimos dias de 2019, quando Bira tem um AVC e falece, é como se a gente entendesse 2019 como o ano onde aquela pessoa que ria deixou todos nós. Por quê? porque em 2019 nós não pudemos rir. Nós se rimos, rimos de nervoso. Se rimos, rimos da nossa burrice de ter um governo bom. Se rimos, rimos porque porque talvez sejamos hienas que riem. Simplemente riem. Mas não, não, não. Antes de 2019, nós podíamos rir como o Bira e ele representou toda uma época onde nós ríamos com ele e não íamos de maneira nenhuma dormir sem antes ver o Jô Soares e sem escutar a música do Bira. Mas de 2019 para frente, realmente, uma pessoa como o Bira iria ser um extemporâneo. Como que o Bira iria existir em 2020 depois da existência de 2019? O ano que o Brasil, o ano zero do Brasil. O ano em que tudo volta a estaca zero. Como se Cabral não tivesse chegado. Tudo. O ano da nossa derrota é simbólico que neste ano também parta. o homem que ria. Essa é a minha homenagem ao Bira, ao Jô e a todos que acompanham essa batalha há tanto tempo que é uma batalha que a gente fazia, todos nós que participamos dessa geração, uma batalha contra essa maldita deficiência cognitiva programada que assola o país e que rega a vida dos governantes que nada mais são que milicianos. Bira se retirou porque ele ria e neste país não há mais nenhuma graça. Daqui a pouco eu volto. e aí a gente fazia que a gente fazia e a gente fazia que a gente fazia o maior que a gente fazia a gente fazia Obrigado.